Olá, meu nome é Priscila, sou professora de circo através da Picadeiro Solidário e ministro aulas de circo nas bibliotecas Jair Honório Domingos e Salomão Cruz, em Baruirim. Nós seguimos aqui através do canal oferecendo para vocês aulas online. Aulas em que você pode exercitar o seu corpo sem sair de casa, para quando tivermos o nosso tão esperado retorno presencial, todos vocês estejam muito bem alinhados e muito bem preparados para esse retorno, tá? Então hoje eu vou te ensinar alguns exercícios de fortalecimento de coxa. Eles deixam o corpo inteiro ativo, mas são específicos para fortalecimento de coxa, tá bom? Bom, primeiro, antes de começar essa aula, eu peço para que você colpare o seu corpo para atividade física. Então você vai aquecer e alongar o seu corpo. Se você tem dúvidas sobre como aquecer e alongar o seu corpo, nós temos aqui no canal um vídeo específico disso, que vai te dar alguns exemplos de exercícios e que você pode fazer olhando para esse vídeo, tá? Então procura, tá lá atrás, um dos primeiros vídeos publicados nossos, procura esse vídeo, faz esses exercícios e vem pra cá. Agora se você já sabe aí uma sequência boa para você aquecer seu corpo, aquece e aí você segue com esses exercícios, ok? O primeiro exercício de todos, você vai ficar com as pernas esticadas e aqui eu sempre falo que para conseguir ficar bem retinho, você pode até colocar a mão aqui no bumbum e puxar lá para trás, para você sentir que você está sentando bem nos isquios certinho, nesses ossinhos que tem aqui atrás, tá? Então é muito importante nesse exercício estar com o corpo reto e não com o corpo caído lá para trás. Uma vez que você está aqui retinho, tem a ponta dos dedos do lado dos joelhos, do meio do ladinho do joelho. Não pode ser aqui na coxa, tem que ser no joelho. Pontinha de pé e a gente vai levantar bem pouquinho, um pouquinho só, a perna voltar, quase tocar o chão e subir de novo. Vai ter uma forcinha de infra, de abdômen aqui e trabalha junto com a gente também nesse momento, tá bom? Mas o principal é coxa. A outra perna não descola do chão, os dedos não descolam do chão. E a gente vai subir aqui duas séries de 15 repetições com a perna direita e duas séries de 15 repetições com a perna esquerda. É bem curtinho mesmo, curtinho que a gente fala é levantando pouco. Então essa perna ela não chuta alto, ela chuta bem curtinho aqui, tá? Não vai sentir queimando um pouquinho a coxa. É natural durante a execução desse movimento que você queira começar a ir pra trás, porque aqui fica muito mais fácil. E aí vai um controle seu de manter o tronco pra frente e grudar mesmo os dedos aqui pra não deixar sair, ok? Então primeiro é esse, pernas pra frente, 15 repetições um lado, 15 repetições o outro. E aí a gente faz mais uma série, mais 15 um lado, mais 15 o outro. Terminou aqui, nós vamos virar de lado, cotovelo encostado no chão, completamente retinho. A perna de cima eu vou colocar na frente com o pé no chão e vou abrir esse joelho. Então eu não fico assim, ó, caindo. Abro bem o joelho, mantenho o equilíbrio aqui. A perna de baixo, pontinha de pé e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Duas séries de 15 repetições cada lado. Bem curtinho e bem retinho. Agora a gente vai trabalhar essa parte interna da coxa aqui. Trabalhamos a parte de cima da coxa e agora a parte interna, a parte de dentro da coxa. Terminou um lado, claro, vai virar para o outro lado. Então, mesma coisa, perna da frente, vem na frente, abre aqui e perna de baixo, pontinha de pé. Vai chutar duas séries de 15 repetições. Dessa forma, trabalhamos já todo o fortalecimento dessa parte da coxa, todo o fortalecimento de interno. E agora a gente vai trabalhar o fortalecimento dessa parte de trás aqui da coxa até o glúteo. Para isso, nós vamos deitar de barriga para baixo e vamos aprender primeiro a isolar a nossa força. Eu não quero trabalhar a força do meu tronco, eu quero apenas das pernas e do glúteo. Então, eu vou descansar a minha cabeça na minha testa. Vou ficar olhando para frente aqui para mostrar o vídeo de vocês, mas quando vocês forem executar, relaxa a cabeça aqui, tá? Aqui, ó, eu levanto as duas pernas do chão e uma eu vou chutar, mas as duas estão fora do chão, tá? E a cabeça vai ficar relaxada aqui. Terminei, chuto a outra. Mas as duas estão fora do chão, ó. Aqui eu repousei no chão, chutei 15 uma perna, 15 outra perna, repousa, descansa. E aí a gente faz mais 15 de cada lado, tá? Então, levantou as duas e chuta 15 uma e chuta 15 a outra. Dessa forma, a gente consegue trabalhar também a parte de trás da coxa. E assim a gente tem um exercício completo que trabalha o fortalecimento da coxa inteira. Ok? Bom, se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, assiste de novo, coloque no câmera lenta como for melhor para você. Eu espero que esse exercício te ajude a ter coxas firmes. Assim, quando você fizer uma acrobacia ou algo do tipo, você tem mais firmeza ao aterrissar. E é isso aí. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!